Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, bando inala Sai do céu, vamos dançar Hoje é dia de festa, comunização é música Vamos fazer festa e vamos bagunçar isso aqui Hoje eu vou farria, beber e namorar Dia de festa e inala é folia, vamos bagunçar Hoje eu vou farria, beber e namorar Dia de festa e inala é folia, vamos bagunçar Deixa a princesa de lado e venha pra cá dançar Hoje tem ban inala, vamos se jogar O coração bate forte, nos demos amo lá Quando começa a contar, é pra um, dois, um, dois, três, vai Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Hoje eu vou farria, beber e namorar Dia de festa e inala é folia, vamos bagunçar Hoje eu vou farria, beber e namorar Dia de festa e inala é folia, vamos bagunçar Deixa a princesa de lado e venha pra cá dançar Hoje tem ban inala, vamos se jogar O coração bate forte, nos demos amo lá Quando começa a contar, é pra um, dois, um, dois, três, vai Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar Joga a mão pra cima e vai, pra lá e pra cá Lima de carnaval é folia, vamos bagunçar